Mais um crime digital tem chamado a atenção, agora envolve o saque extraordinário do FGTS com a criação de um falso aplicativo da Caixa para roubar as senhas do trabalhador, viu? A Tati Simora preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. O calendário de saque do FGTS de até mil reais tem sido a nova isca pra capturar dados pessoais, bancários e até pra roubar dinheiro de trabalhadores que tem caído no mais recente tipo de golpe de estelionato digital. O crime virtual consiste na criação de uma nova versão do aplicativo. O detalhe é que o app do FGTS é falso, fraudulento. A vítima baixa esse suposto aplicativo do FGTS com a intenção de verificar o calendário de saque. O que ela nem imagina é que acaba de cair em um golpe de estelionato digital. Na prática, os golpistas usam informações desses falsos aplicativos pra tentar roubar senhas de banco e ainda estorquir o dinheiro do próprio trabalhador. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo aplicativo oficial do FGTS, emitiu um alerta orientando sobre o golpe. A instituição reforça que não envia mensagens com solicitação de senhas, nem de dados e nem de informações pessoais. E também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou de acesso à conta, seja por e-mail, por SMS ou ainda pelo WhatsApp. A Caixa Econômica Federal informa que seu aplicativo falso já foi baixado. A recomendação é desinstalar imediatamente. O golpe é novo, mas os modos operandes do crime são velhos conhecidos. O delegado regional de Três Lagoas, Ailton Pereira, destaca que crimes virtuais têm feito centenas de vítimas na cidade. O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse, com essas promoções absurdas. Interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro, do estelionatário. A maioria é o idoso, né? Que com essa pandemia ele permaneceu na residência, muitas vezes sozinho, e esses estelionatários se aproveitam dessa fragilidade. Mas afinal, como se proteger? O primeiro cuidado é com seus dados pessoais, como telefone, CPF, endereço e número de cartões. Ao acessar sites ou aplicativos, clique em links somente se tiver certeza de que é seguro. Manter o programa de antivírus, sempre atualizado para proteger os sistemas operacionais, de computador e de smartphones também é essencial. Além de sempre buscar informações apenas em fontes confiáveis. O dinheiro do FGTS de até mil reais vai ser liberado nesta quarta-feira, dia 11, para os trabalhadores nascidos em abril. E depois, no dia 14, o saque fica disponível para os aniversariantes de maio.